Meu nome é Roberto de Andrade Martins. Eu quero convidar você para conhecer um pouco sobre o curso de História do Yoga no Brasil que eu estou oferecendo atualmente. Muitas pessoas ao verem esse nome, curso sobre História do Yoga no Brasil, vão pensar Ah, eu já conheço, já sei como que o Yoga se desenvolveu no Brasil. Será que sabe mesmo? Talvez não. Talvez tenha muitas coisas desconhecidas e talvez tenha coisas que você acredita que são verdade e que não são a respeito do surgimento, da introdução do Yoga no Brasil. Essa história ainda não foi contada na verdade. Ainda não existe uma descrição detalhada e fidedigna da história do Yoga no Brasil. E eu vou dar alguns exemplos para mostrar isso aqui nesse vídeo, nessa apresentação. Quando se fala a respeito do início do Yoga no Brasil, também se menciona um personagem chamado Sevananda Swami, que esteve no Brasil, veio para o Brasil na década de 1950 e que fundou um monastério em Resende e que teria sido uma figura importantíssima para o desenvolvimento do Yoga no Brasil. Bem, esse personagem existiu, realmente ele criou um monastério em Resende, mas exatamente quem foi ele e qual era o tipo de Yoga que ele ensinava? As pessoas não estudam direito esses personagens, mesmo os mais famosos. E esse personagem, Sevananda Swami, na verdade não era um professor e praticante de Yoga. Era um ocultista. Ele tem uma longa história, muito interessante, que começa na verdade com o pai dele, de envolvimento com sociedades esotéricas e ele próprio vai se envolvendo com sociedades esotéricas e ocultismo. E ele não tem inicialmente nenhuma conexão absolutamente com o Yoga. até que ele entra em contato no Uruguai com a Suri Kapila. A Suri Kapila é o nome espiritual de uma pessoa chamada César de la Rosa, que foi um personagem extremamente importante para o desenvolvimento do Yoga na América do Sul. É preciso entender um pouco sobre a história de a Suri Kapila, inclusive, para a gente entender coisas que aconteceram no Brasil depois. E foi em contato com a Suri Kapila, que esse que depois adotou o nome de Sevananda Swami, aprendeu alguma coisinha de Yoga, mas não era realmente um praticante, um conhecedor de Yoga. E mesmo o mosteiro que ele criou não era um mosteiro de Yoga, era um mosteiro esotérico, onde se fazia de tudo. Mas, houve uma coisa extremamente importante, que foi que ele trouxe para o Brasil duas pessoas que sabiam Yoga e que tinham aprendido com a Suri Kapila. Um deles, Swami Vaivananda, uma pessoa extremamente competente, que depois acabou formando uma escola de Yoga no Rio de Janeiro, e que formou um grande número de professores, e o Swami Sarvananda, que também foi depois para Belo Horizonte e formou também uma importante escola de Yoga. Essas duas pessoas, sim, sabiam Yoga, praticavam Yoga, e foram trazidas pelo Sevananda Swami. Mas se a gente for estudar a vida do Sevananda, O Sevananda, ele escreveu um livro, que é esse daqui, Jokei Kaminé, por aí o mundo, né? Esse é o livro que ele escreveu, que ele conta a vida pessoal dele. E quem lê essa biografia dele daqui, vai ver que não é um professor de Yoga, não é uma pessoa envolvida com Yoga. Uma pessoa que recebeu algumas pinceladas de Yoga, no meio de uma confusão, uma mistura de correntes ocultistas e esotéricas, das quais ele participou. E ninguém fala a respeito disso, quando fala a respeito da participação dele no Yoga no Brasil. É como se ele fosse um professor de Yoga, que veio para o Brasil e ensinou muitas coisas. Então, toda a história do Yoga no Brasil precisa ser repensada de uma forma crítica. E essa é uma das contribuições que eu trago nesse curso sobre história do Yoga no Brasil. Além disso, quando a gente fala sobre história do Yoga no Brasil, praticamente todo mundo só pensa em quê? Em Yoga postural, asanas, alguma coisinha de pranayama, relaxamento, mas Yoga é muito mais do que isso. E os outros tipos de Yoga? Como é que eles entram no Brasil? Yogas clássicos, Karma Yoga, Bhakti Yoga, métodos de meditação do Yoga. Então, esses outros aspectos simplesmente não aparecem quando as pessoas falam sobre história do Yoga no Brasil. E eu quero também abordar todas essas coisas no meu curso. Então, a gente vai ver como entraram linhas de meditação no Brasil. Como entraram livros falando sobre meditação e sobre Yoga não postural. Então, a gente vai ver uma riqueza de detalhes sobre outros aspectos do Yoga também no Brasil e não só sobre o Yoga postural. Então, vocês vão ver muitas coisas novas, desconhecidas. Na verdade, quase tudo que eu vou apresentar é novidade. Então, eu espero contar com vocês no meu curso. Namastê. E aí E aí E aí E aí Obrigado.